A polícia norte-americana usou uma arma para imobilizar um estudante universitário durante uma sessão de perguntas ao senador democrata John Kerry. O incidente está a provocar críticas e um intenso debate sobre a liberdade de expressão na sociedade norte-americana. A polícia justificou o incidente com o fato de Andrew Meyer ter excedido o tempo disponível para questionar o senador democrata e ex-candidato presidencial John Kerry. Um estudante de 21 anos da Universidade da Florida, entre outras coisas, queria saber por que razão o Congresso não iniciava um processo de impugnação contra o presidente George W. Bush e por que razão Kerry não contestou as eleições que em 2004 perdeu para o atual presidente. O jovem perguntou ainda se os dois faziam ou não parte de uma sociedade secreta, conhecida nos Estados Unidos por crânio e ossos. Questões que foram interrompidas pela impaciência dos agentes perante a passividade e espanto da plateia. O próprio senador Kerry insistia em responder às perguntas do jovem, mas perante a resistência do estudante, os agentes usaram uma arma de choque. Dominado no chão por várias polícias, Meyer foi atingido pelo disparo de uma teira. As imagens amplamente divulgadas nos canais de televisão e na internet disputaram um intenso debate sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Save their skills! Students free will! Save their skills! Students free will! O incidente que aconteceu ontem hoje é regretful para nós, porque o discurso civil e discurso não ocorreu. Foi uma discussão política em abençoado na Universidade de Florida, e ele considera isso, como eu, do que eu vejo. Ele expressa sua opinião através de questões e através de statements. Meyer passou a noite na prisão, mas foi libertado seguida. Os polícias envolvidos no incidente foram temporariamente afastados até à conclusão da instituição.